É a partir do Castelo de Santa Maria da Feira que lhe damos as boas-vindas a mais um WhatsApp Olhar a Moda. Começou por ser um rosto da televisão e hoje é um sucesso no mundo empresarial. A popularidade de Cristina Ferreira leva multidões atrás dos seus novos projetos. Fomos conhecer a alma do negócio da mulher dos sete ofícios. É protagonista de uma história de sucesso única em Portugal. É apresentadora de televisão, gera uma loja de roupa, tem um livro de receitas, um blog, um perfume, uma revista com o seu nome e até uma linha de calçado em nome próprio. Cristina de Cristina Ferreira. As coisas até podem surgir assim um bocadinho de forma inesperada, só que depois é tudo muito pensado, muito trabalhado e dá de facto muito trabalho. Eu gasto muito tempo com as coisas às quais me dedico e depois é gostar. Eu acho que quando se gosta, quando há paixão naquilo que fazemos, depois é muito fácil de seguir em frente. O espírito sagaz e curioso da empresária serviram de rastilho para uma carreira que se tornou rapidamente um fenómeno. Todos os projetos com o nome Cristina têm mais do que um dedo seu, têm a entrega e dedicação a 100%. E é dessa forma que a empresária quer tocar cada projeto em que se envolve, levando a fresquia e fazendo-se sentir como uma lufada de ar fresco. Eu sei que faço uma boa revista, eu sei que o meu blog é bom e antes de lançar o meu eu vi 500 mil blogs e andei a olhar para tudo aquilo que existia. Tentei perceber onde é que o meu poderia ser diferente e eu ando sempre à procura disso, da diferença, de que forma é que eu posso inovar. E eu acho que isso depois chega às pessoas dessa forma, às pessoas surpreendem-se com aquilo que eu faço e acho que esse é um bocadinho o segredo. São todos desafios apaixonantes e aos quais eu me dou de alma e coração. Coração, que é o tema desta coleção. O amor. Cristina é designer e modelo da própria coleção de calçado. Da leveza e no início dos modelos rasos aos vertiginosos saltos altos, há um denominador comum. Todos os pares vendem alegria, sonhos e emoções à imagem da própria criadora. As chandálias douradas, estas que estão aqui atrás, estas chandálias douradas são as que eu tenho usado mais. Porque em televisão elas dão com tudo e dão-me o estilo que eu necessito para apresentar um programa de televisão. Mas depois acho os dos corações daqueles sapatos que eu acho que qualquer pessoa irá mantê-los no seu guarda-roupa eternamente. Porque ninguém se consegue desligar destes sapatos. Mas depois há para todas as ocasiões, há as rasinhas que assim que chegar o calor e o verão nós vamos tirar dos pés. Há as de franjas que foram um sucesso enorme. Estão esgotadas neste momento em que estamos a falar. E portanto é um bocadinho o que eu vou sentindo. E por algum motivo um salto alto é usado para criar um imaginário muito sensual e sexual à mulher. E portanto eu acho que de facto com os sapatos certos nós conquistamos o mundo. Cristina é reconhecida como um ícone da moda nacional e fala com um orgulho desmesurado dos negócios e paixões. É conhecida pelo riso despodorado e também por fermentar os sonhos que já lhe valeram o título de uma das 100 mulheres mais influentes em Portugal.